Estamos hoje registrando para vocês a rodoviária de Londrina, uma das mais bonitas do Paraná com certeza. Vamos descer lá. E dizem que lá tem um pastel e uma vitamina saborosíssima. Quem me falou foi o meu amigo Marcos Kim. Vamos lá. Olhem só, estamos chegando. E hoje trouxemos a minha esposa Neuzy para nos acompanhar. Chegamos. Aqui uma espécie de túnel. Chegamos aqui na parte de lanchonetes. Aqui o Renato Casa de Sucos, famoso em todo o norte do Paraná. E olhem só, quantas mesas e o pessoal se servindo. E mais aqui à direita, a lanchonete da licença. Aqui a famosa vitamina do Renato. Olhem só as frutas que ele tem aqui. E a especialidade dele é vitamina e acho que pastéis. Olhem só a fila que forma. A especialidade aqui do Marcos é sucos e vitaminas. Dizem quem tomou que é a melhor de Londrina. Ele não deixou filmá-la dentro por causa de normas da vigilância. Piriri Parará. Mas vamos ver se a gente saboreia uma aqui. Olhem só a vitamina aqui do Renato. Essa aqui é sabor morango, né? Com vinho. Olha só, uma delícia. Aqui uma vitamina de maracujá com mamão. E aqui o rapaz, qual é o seu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel. E eu venho aqui quase sempre, quando eu venho para Londrina, eu venho na casa da minha mãe. Eu quase sempre venho aqui e sempre venho tomar porque eu gosto muito, muito boa. Muito saborosa. E o preço? Ah, o preço é confortável. Com o gosto assim é bem confortável. Quanto você pagou? Paguei acho que 15 reais. 15? Os dois copos? Isso. Ah, uma jarra? Um copo, dois copos. Ah, dois copos. Obrigado, hein? Obrigado. Bom apetite. Aqui é a parte interna onde estão os jardins e esse monumento aqui. Muito bonito, olha só. Em formato circular. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Aqui uma lanchonete Uma grande lanchonete Salgadinhos, tortas Olha só, legal mesmo Aqui uma outra lanchonete Aqui uma pipoquinha Quentinha Grandinha mãe Aqui a parte de fora A entrada principal Vamos então, mãe Aqui a entrada principal Quando eu cheguei eu entrei pela outra entrada Fotos históricas de Londrina Não dá nem tempo de ver Já ficou para trás A primeira igreja católica Comércio de café, cereais Ponto de táxi Aqui o centro nos anos 40 Chegamos na parte de compra de passagens E lanchonetes Aqui uma loja com lembrancinhas Souvenirs de Londrina E presentes Olhem só Facas, miniaturas Perfumes Lanternas Miniaturas e carros Lanternas Aqui a sessão de compra de passagens As várias companhias Nordeste catarinense Maringá Mota Eucaturo Catarinense Brasil Sul Viação Garcia Princesa do Ivaí Etc Guairino Ano Ano